Imagine você fazendo uma animação perfeita, usando apenas uma filmagem do seu rosto. Esta é uma das notícias da semana e não esqueça de deixar seu like. E em primeiro lugar vem ela, a plataforma Runway, que está na vanguarda da inovação em IA para cinema. Uma das ferramentas mais interessantes é a Act One, que permite animar personagens a partir de vídeos. Ele pode dar vida a fotos antigas ou criar animações comparadas a picture a partir de atuações humanas. Você já pode testar o recurso acessando o site da Runway, ao custo de aproximadamente R$ 1,00 por segundo. E, por coincidência ou não, quem apresentou um recurso de animação muito impressionante esta semana, também foi a Wonder Dynamics, com sua funcionalidade que transforma vídeos em cenas 3D completas. Eles mostraram um exemplo com duas mulheres caminhando, que foi transformado em uma cena 3D, com rastreamento de câmera impecável e animação de personagens incrivelmente fluida. E um detalhe, ele exporta a cena completa para você usar no Blender, Maya ou seu software de animações preferido. Fico pensando no potencial desta ferramenta. Saindo um pouco deste lance de animação, quem também apareceu com novidades esta semana foi o queridinho dos designers da nova geração. Sim, é ele, o Canva, que também está investindo pesado em IA com o Canva Dream Lab. Com essa ferramenta, você pode criar imagens impressionantes com IA diretamente na plataforma. Ele ainda oferece recursos de edição com inteligência artificial, como o Magic Edit, que permitem adicionar elementos às imagens de forma intuitiva e criativa. A plataforma tem tido sucesso na briga com a Adobe e seus produtos e ganhado muitos adeptos, todos no conhecido design de pastelaria. Tem muita coisa para rolar, vamos ver no que dá. E agora vamos falar de uma das minhas ferramentas prediletas para gerar ilustrações, que é o Ideogram, que seguindo as tendências, também acabou de lançar o recurso Ideogram Canvas. Na verdade, é mais do mesmo que estão lançando em outras plataformas, só que com uma diferença gritante. O Ideogram é muito, mas muito bom mesmo em criar layout de texto e logomarcas, transformando a ferramenta em uma das melhores soluções de geração de ilustrações para design gráfico. Ou para o sobrinho do cliente mostrar que é melhor que você. O plano básico do Ideogram custa 10 doletas por mês e permitem algo em torno de 1.600 imagens. Ele também tem um plano gratuito, que te deixam gerar apenas 40 imagens por dia. É um dos planos gratuitos mais limitados que eu já vi. Este é o resumo da semana, lembrando que este conteúdo foi inteiramente produzido com inteligência artificial. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, pois vou me lembrar de você quando os robôs dominarem o mundo. Não se esqueça de se inscrever e não se esqueça de se inscrever e não se esqueça de se inscrever e não se esqueça de se inscrever.